O PSDB é o partido da educação. O Fernando Henrique é um intelectual renomado. O Serra deu um curso numa universidade americana, Cornell, e até hoje não se fala de outra coisa por lá. O Écio é catedrático de autoescola. Mas nos governos tucanos do Pará, de São Paulo e do Paraná, os professores estão em greve. No Paraná, o governador Beto Richa não criou a pátria educadora, mas a porrada educadora.